E aí, amigos da TVC Futuro, já voltamos para o segundo tempo aqui no Campeonato Crota em si, 2024, o Palmeiras do Sonhock que joga de verde 1, do outro lado o time do Palmeiras do Baixinho que joga de branco 0, e aí, Gonzalez, será que tem mais gol nesse segundo tempo ou fica no 1x0, Gonzalez? Eu acredito que vai ter mais gol do Palmeiras. E a máquina, Gonzalez, aqui nos comentários da TVC Futuro, maior atleta do mundo aqui. Mostrando todo o seu talento em comentar futebol. Ebolando aqui na frente para o Júnior. Júnior domina. Puxado pela perna, um hábito marca com alto. Aluzão aqui para o Berinho, ele que tem um bar do Berinho aqui em Sonhock. Alucício. Aqui, essa fera aqui. A fera Roberto cantou. Cadê o Bil, hein? O Bil? O Bil está passando a teresa, está trabalhando, né, Gonzalez? Foi apitar o jogo lá. Foi apitar lá, um torneizinho lá que o Jossélio está fazendo e convidou o Bil para ser o árbitro. Aluzão para toda a galera lá de Santa Tereza. Aluzão lá para a fera Jossélio. Aluzão para o Bil, o Bil que está dando uma de árbitro hoje. Você já se lançou, Gonzalez, árbitro? Já deu uma de árbitro? Jamais. Não, Gonzalez. Não, não deu. Dá apitar o jogo, Gonzalez. Não dei uma de nada. É foda bem, né, mas aqui para o time do Palmeira do Sonhock. Lucas na bola, o homem da bola parada. Já está autorizado, vem balando o primeiro, o bala passou para todo mundo. Não passa pela fera Fernanda, escanteio. Vera Fernanda tira ali, bola para escanteio. Escanteio para o time do Palmeira do Sonhock. Palmeira do Sonhock que vence pelo placar de 1 a 0 aqui no Campeonato Crotaense. Crotaense 2024, Organização Prefeitura Municipal de Crotaense, em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Março Nota, vice-prefeito e Secretaria de Esporte de Crotaense, em nome do secretário Maurinho Otaviano. Escanteio para o time do Palmeira do Sonhock, vem balando o segundo, o pau sobe, Renato tira mais um anzezão. A bola vai sobe lá na frente com o Juninho, Juninho não tem o domínio, a bola vai correndo muito e vai saindo. E os Gandula é bom, Gonzalez. É, é. A gente tem bola ali e estão indo atrás. E é todos os quatro juntos. E é onde a bola está e eles estão correndo. É mais bola ali para o time do Palmeira do Sonhock, Guineldo. Vem bolando no segundo, o pau sobe de cabeça, passou. Tira mais uma zaga do time do Palmeira do Bastio. Jameli. E batida de canhota ali. O Gandulinho, ligadaço, já bota a bola em jogo. É o Aís, tava de Gandula ali. O Aís tem aqui, Gonzalez, preste aqui do Banco de Reserva. Bola aqui para o time do Palmeira do Bastio. Jameli. Tira mais uma ali a zaga do time do Palmeira do Bastio. Vai só na boa, Toninho. Vai só na boa. Tenta dominar aqui o Estevão. Luquinha, toca aqui com o Javali. Javali domina, pensa um pouco, recomeça tudo de novo com o Luquinha. Luquinha bate fácil na bola, vem lançamento lá na frente. A bola belíssima, o Portinho fazendo um golaço aqui a fera do Luquinha, Gonzalez. Sem querer ia fazer um goleirão Zezão e eu tomando, era o segundo frangasso da noite. Você é goleiro, né, Gonzalez? Nas horas vagas. Já tomou o Piro, Zezão? Jamais. Nem Piro, Zezão, nem frangasso. O time do Palmeira do Bastio toma ele de bico. A bola vai sobrando aqui na frente com o Fernando, vai debatendo o gol. Limpou o batão, mascado, tira aqui a fera do João Elso. João Elso afeta o Piro e a bola vai saindo. É bola aqui para o time do Palmeiras do Bastio. Fernando. Fernando da Almeida toca aqui no outro lado com o Marcos Rocha. Elias. Elias tenta o lançamento, outro lançamento errado. A bola vai ficando ali, bola ali para o goleirão Biel. Alan. Alan, muito rodado no futebol, né, Gonzalez? É, cada torneio, campeonato, ele tá para um time diferente. Ele que jogava para o time do Andrade, foi dispensado, foi para o time da Portuguesa da Betão, também foi dispensado. Hoje tá no Palmeira do São Ronk. O jogador leva no braço ali, o árbitro marca, toque de uma bola aqui para o time do Palmeira do São Ronk. 1x0 a placa do jogo, aqui é os 4 minutos de jogo. Estamos trabalhando em nome da Camão Esportes de Guaraciaba do Norte. Fadamento para o seu time, camisas personalizadas, é na Camão Esportes de Guaraciaba do Norte. Lá temos camisa da TV Seu Futuro. Você pede, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Camão Esportes de Guaraciaba do Norte. Sobe mais um ali, cara queimado, a gente não dá bola, sobe o nome aqui com o Fernando. Fernando no meio de dois, viva para um lado, viva para o outro, mostra habilidade. Três homens na marcação, o Fernando tenta recomeçar, recomeça errado. Juninho. Juninho tenta botar a velocidade e rouba o Guineudo. Deu o bote aqui na perna do Guineudo, a bola sobe aqui na frente com o Javali. Toca aqui com o Carlos, não. Vem, toca no meio, tira mais um ali, Davidson. Renato. Ô, Renato. Aperta, aperta, cara. Juninho dá um tapa nela, solta aqui na frente com o Estevão. Melhor para o lateral Javali. Aqui a fera Javali, bom lateral do time do Palmeiras e do São Ronk. Comendo a bola agora aqui no segundo tempo, viu? Sobe de cabeça ali o Joelson, toma ele de bico, dá para o alto. Dudu, passa para um lado, passa para o outro, bota a velocidade e cheira. Melhor para o zagueirão o Joelson. Javali de novo. Bate fácil na bola. O Carlos não fez a proteção, a bola não sai. Aqui, Carlos, vem, vem, vem. Aqui, ó. Estevão pediu a bola aqui na frente, a bola vai forte demais e vai saindo. Aqui, a fera Estevão, camisa número 7. Esse daqui é direito, Gonzalez. É, esse é. Vai, vai. Falta, hein. Pô, já valei. Passou, Guineiro. O Adalto, o pão já ia dar a reversão de lateral de novo, deixa o jogo seguir. A bola fica ali na frente com o Guineiro. Botou velocidade, vem lançamento. O cara queimado, empurrou. O Baneirinha já pega impedimento. Do ataque do time do Palmeiras e do São Ronk. É, o cara queimado, estava nas costas do zagueirão, empurrou pelas costas, mas já estava impedido. Você já ficou nas costas de alguém, Gonzalez? Não. Nem nas costas, nem na frente, de jeito nenhum. E alguém já ficou nas suas costas, Gonçalo? Menos. Jamais. Esse Gonzalez, eu acho que nunca jogou a futebol. Domeia Guindinho e do Palmeiras e do Baixinho já valia a jeito. Tira, Renato. Sobe de cabeça, Guineiro. A bola sobe aqui na frente com o Juninho. Luquinha, toque no meio com o Carla, não. Carla não foi atropelado, Guineiro. O cara queimado, dominou, chegou. Tenta o toque na frente. Tira mais uma zaga do time do Palmeiras e do Baixinho. Jameli. Cadê aí, Luquinha? Luquinhas. Luquinha tenta o toque ali na frente. Pede mais bola que o time do Palmeiras e do São Ronk. Agora vem pra cima do time do Palmeiras e do Baixinho. Tá errado, Luquinha. Tem lançamento aqui na frente. Ajeitou ali na cara do gol. Pode bater no gol. Escapou ali. Bola aqui do pé dele. Ele domina aqui. A fera ele vir. Bola no primeiro para o Renato. Afasta o perigo. A bola vai sobrando aqui. Ei, professor. Já tá água, professor. Bola aqui para o time do Palmeiras e do Baixinho. Fernando. Fernando domina, tenta uma graça. O Carlos não dá o bote. O árbitro do jogo segue. Paralisa o jogo aqui. Foda, barulho. O time do Palmeiras e do Baixinho. Olha o arco-íris. Você já passou, Gonzalo, por baixo de um arco-íris? Jamais. Não, né, Gonzalo? Não. Diz da lenda que não é muito bom passar por baixo de arco-íris, não. E a fera, Gonzalo. Aqui nos comentários desse futuro. Vamos lá aqui para o Evandro, que tá aqui de camarote. Bom camarote, Gonzalo. Pra assistir jogo. É o melhor que tem aqui. O ruim é sentar em cima de uma jararaca. E bola ali na marca do pé dele. Subir de cabeça. Tira, João Elso. Aí fica fácil também para o time do Palmeiras e do Sonhock, né, Gonzalo? Fácil, os jogadores já são altos. E bota a bola bem na cabeça deles, fica fácil tirar. Ali é a fera, Alan. Alan domina, bate, bate para frente. Juninho. Ali é a fera, Juninho. Levanta a cabeça e solta aqui do outro lado com o lateral do time do Palmeiras e do Baixinho. Time do Palmeiras e do Baixinho tenta sair jogando. Jogador chuta mais grama do que bola. Bola vai sobrando de novo. Bola, bola do time do Palmeiras e do Sonhock. Nove minutos de jogo e estamos trabalhando, galera, em nome da auto. Autocente Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Lá trabalhamos com regulagem eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, peça no geral, serviço no geral. Autocente Santa Luzia de Guaraciaba do Norte. Lá na autocente. Estamos localizados na rua Capitão Ferreira, número 1380. Saída para São Benedito, ali em Guaraciaba do Norte. Damaso entrou em campo agora. Time do Palmeiras e do Baixinho já chega com mais perigo, Gonzalez. É, exatamente. Damaso já armou contra-ataque ali, já levando perigo para o Palmeiras e de São Roque. Palmeiras e de São Roque vem tomando pressão. A gente está ali. Vem batida, golação! Gol! Foi, 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 ele dá mais a fera de número 17. Acabou de entrar no jogo e faz um golaço para o time do Palmeiras e do Baixinho. Campeonato Crotaense 2024. Agora o time do Palmeiras e do Solóquio que joga de verde tem um. O time do Palmeiras e do Baixinho também tem um, Gonzalez. Carimba, Gonzalez! Carimba é nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, Damaso. Um chute de rara felicidade no ângulo do goleirão Biel que engole. E um frengue, é esse? Que belo gol. Acabou para o jogo, galera! Ele acaba de entrar aí. Já deu uma melhorada no time. Já chegou o empate aí num belo gol. É clássico aqui na tela da TVC Futuro. É Campeonato Crotaense. Dez minutos desse segundo tempo. Jogo sem empate de pelo placar de 1x1. Cara, queimada, vira o jogo lá do outro lado com o Alan. Cresce no jogo aqui o time do Palmeiras e do Solóquio. Vai para cima. Guilherme na cara do gol. Um defesaço do goleiro Zezão. Zezão faz bela defesa ali. Toma ele de bicodeu pro alto. Sobe de cabeça o João Elso. Domina aqui na frente o Estevão. Olha a velha Estevão, domina. Levanta a cabeça, vem lançamento aqui na frente para o Cheira. Cheira sobe de cabeça melhor aqui para o Renato. Que afasta o perigo. Carlão não, a bola passa por cima dele, a bola rasteira. Damásio. Damásio. Ajeita com tranquilidade. Bom jogador, né, Gonzales? É, entrou, deu outra qualidade para o time, ó. Olha só. Fernando. Vai para cima aqui o time do Palmeiras. Domachinho que vai para cima. Vem batida. Bateu, bateu para fora. Adalto, pontos e dá escanteio, Gonzales. É, o Biel tocou na bola, deu escanteio. E o Guinness reclama. João Elso. E o Guinness também, ó. Com razão, porque o Biel tocou na bola mesmo. O goleiro Biel manda para escanteio. O time do Palmeiras do Basti vai para cima da forte. Equipe do Palmeiras do Sonnok. Um ao é o placar do jogo. Campeonato Coralense na tela da TVC Futuro. Ali a fera, Fernando. Vem bolando primeiro o pau. Desvia de cabeça, tira o Jameli. Completa o Guinness. A bola sobe de novo ali na frente. Fernando bate de direita. Que pancada. A bola vai saindo aqui em lateral. Espera a Fernanda aí. Tentou arriscar de longe, mas a bola pega muito bem no pé dele. Vai saindo. Bola que vai no time do Palmeiras do Sonnok. Já vai ali na bola. Carla não. Toca com o Luquinha. Luquinha perde mais uma. Cheira. Aqui a fera cheira. Toca no meio aqui com o Fernando. Domina aqui o Marcos Rocha. Bicuda para o alto. Sobe de novo o Marcos Rocha. Estevam foi atropelado. Fernando. Está amadurecendo o gol do Fernando Gonzalez. Duas tentativas. A bola passou muito perto do gol. Perto. Essa foi a que passou mais perto, viu? Porque que chutaço ele chutou. A bola vai saindo. Mais bola aqui para o goleirão Biel. Que jogação na tela. Teve ser o futuro campeonato croataense. 2024. 24. Aqui o zagueirão Jó. Celso Tomelli de Bicuda para frente. Guineudo ajeitou. Damaso nos calcanhar do Guineudo. Chega no carro e na perna. Guineudo vira o jogo aqui na frente. Nada disso. Está valendo. O hábito paralisa o jogo. Outro impedimento. Do ataque do time do Palmeiras do São Roque. Outro impedimento. E o que que acontece? Tinha sido um excelente defesa do Zezão. Cara, cara com o Júnior, viu? Que partida do goleiro do Zezão. Vai entrar aqui o Alexandre. Camisa número 13. Saiu o Jabali. Joga barato na frente. E o time do Palmeiras do São Roque. Agora botou o cara queimado para a lateral direita. O Alain para a esquerda. E o Karlanão para o ataque. Joga a ele agora, hein? O time do Palmeiras do São Roque. Agora joga com três volantes. Apenas um armador que é o Guineudo. Guineudo lança lá na frente com o Karlanão. Ele se escora nas costas dele. Vai saindo. É tiro de barato. O time do Palmeiras do Baixinho. Campeonato Crovense 2024. Palmeiras do Baixinho. Palmeiras do São Roque também um. Ali o goleiro do Zezão sai jogando ali com o Fernando. Fernando leva da cabeça e solta lá do outro lado. Com o Caio Paulista. Caio Paulista de novo. Tabela. Primeira rodada. Saindo muitos empates, né, Gonzalez? No Campeonato Crovense. É no grupo. Ah, lá são tudo empates, né? E agora já está empatando também aqui. Olha o Damaso. Que habilidade. Ali é a fera, Damaso. Empurra ali nas costas do João Elson. Já saiu a bala que eu tenho a bala que eu tenho a bala do tipo do Palmeiras do São Roque. Estamos trabalhando. Em nome do Clube Maranata de Betânia. Seu filho parece um gambaro, quer tomar banho? Leve ali no Clube Maranata de Betânia. Joga ali nas piscinas. Se divirta muito no Clube Maranata lá de Betânia. Lá no Clube Maranata de Betânia. Temos piscina para adultos e crianças. Vai no Clube Maranata de Betânia. Se divirta muito lá. É o melhor clube da região. Clube Maranata de Betânia. Tira mais um ali, Murilo. Júnior dá o bote. Passa por um lado, passa por outro. Chega fazendo falta. Toma de chute por trás. Mas o atuado é o ponto desse jogo seguir. Se manda para o ataque o time do Palmeiras do Bastil. O Damásio. O Damásio fez a tabela ali. Chega ali para o Paulista. Deu o break. Passou o cara queimado. Vem bolando primeiro. O Paulo Renata faz do perigo. A bola sobe muito. Toma de chute na cara. Cara queimado. Desconta ali o chute. Vai armar. Ótimo contra-ataque para o time do Palmeiras do São Roque. Bota a velocidade lá na frente. Guineu do Fernando. Chega duro na raiz do Guineu do Atu. O Paralho do jogo. Cartão amarelo, Gonzalez. Cartão amarelo para o Fernando. Que dá aquele totose nos tornozinhos do Guineu por trás. E ele se machuca. E mesmo assim ganha cartão amarelo. Vem Alain. Alain. O árbitro parado de jogo. Bola aqui para o time do Palmeiras do São Roque. 16 minutos desse jogaço aqui na tela da TVC Futuro. Falta ali. O Juninho fica reclamando com o Adalto Pondes. O Adalto Pondes falou que não quer reclamação. E o Juninho continua reclamando. É exatamente. O Juninho que é o capitão. Ele está reclamando muito. Ali a Fera Luquinha na bola. Time do Palmeiras do São Roque que é muito forte no jogo aéreo. Ali a Fera Luquinha. Você pode arriscar de longe. Debaixo do gol tem um goleiro Zezão. Luquinha. Vem bola aqui no segundo. O Juninho sobe de cabeça. Melhor para o Murilo. Jameli vai na voadora. A bola vai sobrando de novo. Lá não cai o Paulista. Caiu o Paulista domina. Bola no primeiro. O Paul tira. Mais o Ali e o Alexandre. Guineudo. Guineudo mandando o segundo. O Paul Júnior na cara do gol. A bola bate no pote. A bola está viva de Narajentor. Bateu. Lindo. A defesa do Zezão. Que defesaça do Paredão do time do Palmeiras do Lachio. Uma pancada. O Zezão foi buscar, Gonzales. Que partida. Decepto. A nossa está fazendo o Zezão segurando, pegando tudo. Que chute do Carlos. E que defesaça no anterior. O Júnior rungou. Inacreditável também, né? A Fera Júnior manda no poste, no rebote. O Carlão não bate de primeira. Uma pancada. O Zezão manda para escanteio. Fica o segundo. Tem bola no primeiro para o desvio. Ali tira mais uma zaga. A bola vai ser bandido na Valecão Guineudo. O time do Palmeiras do São Roque não pode desperdiçar essa chance de gol aí, né, Gonzales? É uma chance muito boa que não dá para ser desperdiçada. O time que quer brigar pelo título. Ele está errado atrás, ó. Pode se complicar. O time do Palmeiras do Baixi também que não é bobo nem nada. Vem para cima aqui para a Fera Juninho. Aqui a Fera Juninho domina. Levanta a cabeça. Pode vir bola para a área. Domina aqui, Fernando. Estevão. Vem na boa, Renato. Estevão domina, bota velocidade. Chega na linha de fundo. Vem partida no... Boa, Caio. Primeiro pau, tira. Mais uma, Renato. Alan, chuta mais grama do que bola. Luquinha. Alan, tentou o gol do outro lado do campo, mas o hábito Adalto Pontes mata o lance. A falta já tinha sido marcada aqui em cima do Luquinha, que vai jogar essa bola na área. Aqui a Fera Luquinha, camisa número 8, vai jogar a bola parada do goleiro Zezão. 18 minutos. Segunda, tempo 1x1. Aqui a Fera Luquinha dá uma fatiada na bola. Júnior. Sobe de cabeça, manda mais um para fora. Ali a Fera Júnior. Uma lenda do futebol aqui de São Paulo. Que futebol crota, hein? Se pede mais um gol. Só ele, só ele, só ele. Vai embora, vai embora. Solta aqui com o Marcos Rocha. Embora, pare. Joel, sai, jeita. Joao, se o tento dele. Passa por um, passa por outro, Jameli. Fernando, cala não. Sobe de cabeça, Guineu, sobe no cotovelo. Alexandre, ajeitou lá para o cara, queimada. Ladrão, Alexandre. Ali a Fera Alexandre de novo, bate de bicuda. Soca aqui na frente com o Alain. Vem mais bola, para. Vem no primeiro pote. Eira mais um, Juninho. Completa ali, Deverson. Cara queimada, é Palmeiras do São Roque no ataque. Segue pressionando o time do Palmeiras do Bastido. Mais bola, para. Cala não. Fernando, agora vem o contra-ataque. Aqui é a Fera, Fernando. Botou velocidade. Tome, ele deixou de por trás. O árbitro para o alho do jogo. Falta cartão amarelo para o Jameli, Gonzalez. É exatamente o Zó, mandrado e o Fernando. Já deu o drible em um e dois. Quando eu vi o que adiantou a bola, se joga. Cava falta e ainda cava cartão amarelo para o Jameli. 20 minutos, 10 segundos. O tempo de joga, você lhe pede pelo placar de 1x1. O campeonato cronense na tela da TV esse futuro. Alguém de ação da Prefeitura Municipal de Curatá. Em nome do Prefeito Runilson Oliveira, Márcio Nova, Vice-Prefeito e Secretaria de Esporte de Curatá. Em nome do secretário Maurinho e Otaviano. No campeonato cronense. Ei, bota a bola no Guineu, Márcio. O Guineu sabe trabalhar a bola. O jogo paralisado. Falta perigosa aqui para o time do Palmeira, do Bastinho. Deveria botar o... Damásio, né, Gonzalez? Entrou, fez um gol. Exatamente. É o que está criando mais oportunidade. Era para ele ir para essa bola aí e armar o contra-ataque para o Palmeira. Ei, está errado lá atrás, ó. Aqui a fera, Juninho. Ele que bate mal com a perna boa. E vai com a perna ruim. Já está autorizado o Juninho. Vem cavadinha e fica fraquinha, fraquinha nos braços do goleirão Biel. Aí o goleirão Biel pode sair jogando aqui no meio com o Luquinhos. O Luquinhos domina. Tenta o drible, perdeu mais um. Recupera de novo aqui o time do Palmeira com o Jameli. Carlos, não. Deu o bote. Bola vai saindo. Bola para o time do Palmeira, do Sonoc. Um a um ao placar do jogo. Uma luzão para o Baião. Uma luzão para o Baião. Rouba ali o Alain. Tira mais um Estevão. Sobe Alexandre. Deverson. Sobe de cabeça aqui na frente o time do Palmeira, do Bastio. Deverson. E lançamento aqui na frente para o Damásio. O goleirão Biel está fora do gol. Tira. Com tranquilidade ali o goleirão Biel. O goleirão Biel afasta o perigo. A bola vai saindo. Bola aqui para o time do Palmeira, do Bastio. Começa de novo aqui com o Estevão. Tem mais bola para. Ajeitou. Joia se levou no braço. Largo de cima do lance. Deixa o jogo seguir. Guineldo. Toca lá na frente com o cara queimada. Levanta a cabeça, Luquinhas. Luquinha tenta o Bebri. Outra falta para cima do Luquinha. Outra falta perigosa, Gonzalez. Outra falta ali do Murilo, que vai levar perigo ao gol do goleirão Zezão, que ele bate muito bem na bola do Luquinha. Ali a fera Luquinha na bola de novo. Ei, Alan, está errado. Está errado. Mas chupa o Grosso contra-meta do goleiro Zezão, que está muito bem na partida e pode engolir um frangasso agora. Ei, Jamé. Fica com o segundo ombro. Fica. Ali a fera Luquinha vai mandar de longe. Vai experimentar o goleirão Zezão, Gonzalez. É, ele que bate muito bem na bola, mas o Zezão está fazendo uma excelente partida. Está confiante. Você bate bem na bola, Gonzalez, ou não sabe bater na bola, Gonzalez? Nem um dos dois. Nem para a bola eu vou. Vai, Gonzalez. Luquinha lá vem e bate. De defesaça do goleiro Zezão. Afasta o perigo ali de novo o time do Palmeiras do Baixinho. Vem contra-ataque. Vai armar contra-ataque agora. Sai, Alexandre. Sai, Alexandre. Sai, Alexandre. Que não é o que é isso. Vem lá, só meta aqui na verde para o Fernando. O time do Palmeiras do Baixinho vai para cima. O Fernando tocou de lado. Afasta o perigo, Renato. Renato, afasta o perigo. É isso que deu para o time do Palmeiras do Baixinho. O time vai com perigo. Para cima da é forte equipe do Palmeiras de São Roque, Gonzalez. É um contra-ataque fulminante aqui. Quase, quase o segundo gol do Palmeiras do Baixinho. É mais bola aqui para o time do Palmeiras do Baixinho. Fernando na bola. Camisa número 10. Rebola no segundo pau. Goleirão Biel. Deu uma casquinha na bola. A bola vai sobrando com o cara queimada. Estamos trabalhando, galera. Em nome do nosso posto de Croatá. Vendendo combustível mais barato da região. É no nosso posto lá de Croatá. Lá no nosso posto. Contamos com a nossa cervejaria. Mão distribuidora de cerveja de toda a região. É no nosso posto. Nossa cervejaria. E temos aquela parceira de Guaracelho do Norte. Nossa cervejaria de Guaracelho do Norte. Organização Maciel da Barra. É o grupo nosso posto patrocinador da TVC Futuro. Joga fácil o Juninho, né, Gonzalez? Bom jogador. Para ser um zagueiro, joga fácil. É um velocista. Tem habilidade. Cabeceia mal. Bona, porra! Que zagueirado. Cabeceia muito mal mesmo, Gonzalez. Zagueirão completo. É uma fera Juninho. Jameli. Luquinhas. Vem tabelando ali com o Carlinão. Carlinão chega na voadora. O hábito pega outra falta. Essa vai levar mais perigo ainda. Contra meta do goleirão. Desão. Luquinha agora não foi para a bola, Gonzalez. Deixou para o Guineiro. É, testa. O Guineiro vai testar ali porque está com 700 faltas que o Luquinha bate. Não acertou nenhum ainda não. Ei, bota essa outra aí, ó. Time do Palmeiras do São Roque escolhendo bola ali. A fera Guineiro dele que bate de pé na canhota. Ali o Adalto Pontes contando ali. Contando é dinheiro, Gonzalez. Quem está tirando é do bolso da frente. É. E botando no bolso de trás. Dinheiro em extra que ele ganhou. É, Gonzalez. Já recebeu. Só alegria agora. E a fera Adalto Pontes árbitro aqui da partida. Ali a fera Guineiro do Naboleiro que bate de perna. Grata de perna direta. Tem um zagueirão, João Elso. Você deixaria para quem ali, Gonzalez? Eu tanto faz. Não tenho nada a ver com isso aí, não. Agora eu acredito que o Guineiro do vai fazer o gol. O Adalto Pontes árbitro aqui para o time do Palmeiras do Baixinho. Guineiro do Naboleiro já está autorizado. Ajeitou. Lá vem batida. Bate ali no bumbum do Juninho. O cara queimar usa a experiência. Deixa a bola sair. Já bateu bola no seu bumbum, Gonzalez? Jamais. É, né, Gonzalez? Não, Deus o livre de bater bola no meu bumbum. E a máquina, Gonzalez, aqui nos comentários da TV. Pois é, Vitor, é mais um escadão ali, mas o time do Palmeiras do Sol aqui, Guineiro do. Vem bola no segundo pão, tira, Gonzalez, Zezão. Agora vem contra-ataque, Xeira. A marcação dele chega aqui, Alexandre. Xeira domina. Levanta a cabeça, vira o jogo lá do outro lado com o Deverson. É quatro contra quatro. Deverson abriu aqui na frente com o Dudu, pode bater no golinho. Pula, vem batida. A bola bate no poste. A bola segue viva, dedada, vem bola no segundo pão. Vai pitar, virada, subi de cabeça pra fora, pra fora, pra fora. Xeira, sobe livremente. Manda pra fora, é isso, a chance de ver o jogo pra cima do time do Palmeiras. Cara queimado, solta lá do outro lado, é contra-ataque, por cima de contra-ataque, Guineiro do. Guineiro do chega na linha de fundo, vem bola no primeiro pão. O jogador tira com o braço, abre, deixa o jogo seguir. Que belo jogasse aqui nesse segundo tempo, Gonzalez. Os dois Palmeiras vão fazendo uma bela partida. Bela partida e digo mais, que sorte do goleirão bião que foi fazer golpe de vista, a bola bate na trava. No cruzamento, o Xeira sozinho, cabeceiro livre, leve, solto pra fora. Que sorte levou o goleirão bião agora. Guineiro do lançar ali na frente com o Júnior, vem votando impedimento ali o atacante Júnior. O time do Palmeiras do São Roque, o árbitro marca. Todo mundo fica reclamando. Estamos trabalhando, galera, em nome da Guaraciabanete, o maior e melhor provedor de internet da região Guaraciabanete. Internet de fibra ótica é na Guaraciabanete. Também estamos trabalhando em nome da Davi Construções de Kroatá, que reformou, construiu. Vá na Davi Construções lá de Kroatá. Lá fazendo os aluguéis de máquinas para suas obras, é só na Davi Construções de Kroatá. 28 minutos desse segundo tempo, um belo espetáculo do futebol aqui na tela da TVC Futuro. Campeonato Kroatáense 2024. Palmeiras do São Roque que joga de verde e vai empatando pelo placar de 1x1 contra o time do Palmeiras do Baxi que joga de branco. Campeonato Kroatáense que você só encontra aqui na tela da TVC Futuro. Jogo paralisado, o que foi que houve ali com o Juninho, Godales? É, nada demais, apenas um estiramento ali de grau 10. Só é até o 5, foi o grau 10. Ele é a fera de Juninho, tudo ok com ele, vem mais bola para, sobe de cabeça Renato, melhor que para o Cheira. Cheira domina, na marcação dele, chega Renato, dois homens na marcação. Cheira, se livra dos três, perdeu. Renato, recupera aqui com o Alexandre, Alexandre de tabela aqui com o Alain. Alain levanta a cabeça, toma ele de bicota pro alto, sobe de cabeça aqui o Marcos Rocha, Alexandre de novo. Guineldo, Dudu, toma ele de bicota pro alto. Bola sobe aqui na frente com o Juninho. Juninho domina, levanta a cabeça, vem bola para, vem porta de Maixeira, domina. Alexandre chega na voadora. Não tem o domínio ali, o Estevão. Murilo. Caio Paulista. Joga bonito esse time do Palmeiras do Baxi, né, Godales? É, joga bonito, os jogadores são feios, mas estão jogando direitinho, viu? É bola que bate o time do Palmeiras do Baxi que quiser sair jogando lá do outro lado com Caio Paulista. Perdeu mais bola ali, Murilo. Chega na voadora ali, no que o Luquinha pediu. Falta o Há Tumaca, outra falta bate o time do Palmeiras de São Roque. Vinte e nove minutos desse segundo, tempo um a um ao placar do jogo. Campeonato Cura Dança que você só encontra aqui na tela da TV, esse futuro. Aqui o time do Palmeiras do São Roque tem falta perigosa. E vão deixar no Manamã aqui, gozado, três contra um. É, Manamã, três contra um, quatro contra um agora que o Gels também foi para a área. Aqui a Fera Luquinhas. Aqui a Fera Luquinha na bola parada, vem mais bola para, vem no segundo, sobe Joelson, desviou o Júnior. Tocou de lado, vai Pitagor do time do Palmeiras de São Roque, afasta o perigo, vem contra o ataque dele de novo. Retou o lançamento lá na frente de cá, o Paulista, a bola vai saindo, bola para o time do Palmeiras do Baxi. Trinta minutos cravado, gozado, gozado. É, o jogo ganha emoções e qualquer um dos dois times pode sair com a derrota hoje. Ali o time do Palmeiras do Baxi chega na linha de futebol para ir embora para a área. A bola vai saindo. É escanteio ou o hábito deu um lateral, gozado? Eu acho que foi o escanteio que ele deu ali. É mais um escanteio ali para o time do Palmeiras do Baxi. O Fernando na bola. Quem sabe na bola parada. Fernando bateu fechadinho, tira a cara queimada. Guineldo. Guineldo tenta fazer a proteção, pede falta lá do Tomaca. Falta para o time do Palmeiras do Somoque. Campeonato Corotense 2024. Aqui na tela da TV, seu futuro. Quer mandar um alôzão para alguém aí, Guzales? Não, quer não. Quer não, Guzales? Quer não. Hoje eu estou... Está bolado, né, Guzales? Hoje eu estou sério. Não quero mandar um alô para ninguém. Queria mandar um alôzão aqui para o Evandro. Alôzão aqui para o Evandro, que está comendo ao vivo. Luquinha, vem votando impedimento, o Carlinão. Bandeirinha já marca. Bandeirinha Boris, muito bem na partida. Dá uma bandeira desse bandeirinha, mano. Muito bem ali o Boris, até agora, impecável. Fera Boris errando tudo. Nesse grande jogo, esse aqui entre o Palmeiras do Baixão e o Palmeiras de Somoque. Aqui é o Allianz Parque, time do campo do time do Palmeiras de Somoque. Murilo. Joga para a de dada, sobe o Fernando, melhor para o cara queimada. Fernando dá um voador no cara queimado, ele dá um coicinela. Joga com tranquilidade o time do Palmeiras e do Baixinho. Alexandre. Joelso, toca no meio. Luquinhas, dá um tapinha nela. Que lançamento, o Júnior ajeitou para debater no gol. Ela vem batida para fora. Júnior ainda lembra de como fazer gol, Gonzalez. É, só não está fazendo, ele só lembra. Porque fazendo mesmo, até agora, necas de gol. E a pera aí, Júnior aqui, atacante do time do Palmeiras do Somoque. Chama no peito ali, dá uma batida forte, a bola vai saindo. Tiro de meta para o time do Palmeiras de Somoque. Ele fez o gol agora, Gonzalez. Oh, Juizão, acera, Juizão. Agora aí, Gonzalez. Devolviu a bola para o goleirão, o Zezé e foi gol. Ah, agora sim, viu? Relembrou os velhos tempos aí, o Júnior. É tiro de meta, já cobrado, sobe o Guineldo. Sobe de cabeça aqui o Alain. Jameli. Oh, Juizão. Jameli deixa a canela nas travas da chuteira aqui do Estevão. Um hábito marca falta. E cartão amarelo para o Estevão. Ele a pera Estevão e o Júnior ainda falou que não foi nada, Gonzalez. É, nada mesmo. Não foi nele, né, Gonzalez? É, exatamente, o Júnior dizendo que não foi nada. Realmente não foi nada, que ele nem no lance não estava. Vamos botar aqui o camisa número 8. Vamos botar o Massa no lomba. Ele que é goleiro do time do Palmeiras, mas vai hoje, vai para a linha. E vai sair o número 8, o número 11. Vai sair o Davidson. Aqui do time do Palmeiras do baixinho. Vamos botar ali o Massa no lomba. Entrou com o pé esquerdo dentro de campo, Gonzalez. Pronto, Estevão não pega nem na bola. Aí o camisa número 13. No 15, vem mais bola para do goleiro Zezão. Outro impedimento do ataque do time do Palmeiras. O Bandeirinha deu impedimento e o árbitro... Aí vai. Ah, o árbitro agora foi nada do Bandeirinha. Adalto Pontes foi nada do Bandeirinha. Eu sei, Irina, mas é nada do Bandeirinha, não é? Se ele desse impedimento... Jamais. Nada de ninguém. Cada um com os seus. Alexandre, chega no carrinho. Marcelo Lomba, Alexandre de novo. Deu um golfe no escorpião. Rapaz, o Alexandre ajeitou o meio de campeão aqui do Palmeiras do São João, viu? Assim que ele entrou tomou o gol, não é verdade? É qualidade incrível. Ali a fera, Alexandre, volante do time do Palmeiras do São João aqui. Domina aqui o... O Murilo. Toma ele de vir com o do Paulo, sobe a lã. Juninho. Jamel, ajeitou também com o Guineudo. O Carlinho não vem botando de novo o impedimento. A Bandeirinha, porra, Bandeirinha. Que vai te sacando o ar, pô. Carlinho não fica cochilando dentro do gol, né, Guzalho? É, exatamente. Aí não quero que o Bandeirinha marque o impedimento. Daqui a gente viu que não tava. Torcida do Palmeiras do São João que reclama do Bandeirinha. E aí o time do São João que é o Esporte Clube concorda com o Bandeirinha, Guzalho? É, exatamente. Concorda que realmente tava impedindo o Carlinho não. O time do Palmeiras do São João que tem um grande rival aqui na localidade de São João que é o time do São João que é o Esporte Clube. Eles tão lá no pé da trave lá, Guzalho, pra comemorar o gol do time adversário. É, a rivalidade aqui é enorme. E vai sair o capitão Juninho e vai entrar o... Ele vai sair e vai lá pro outro lado, Guzalho, se o banco tá aqui desse lado. É, exatamente. O Felipe, é, o Felipe, quer entrar, zagueirão. É, vai entrar o zagueirão Felipe. E vai sair o Juninho. Vai sair o afeira Juninho, camisa número 4. Vai entrar o zagueirão Felipe. Vamos lá para o Zé Mídia, ele que não perde o jogo na TVC Futuro. 36 minutos de jogo. Campeonato Crotense na tela da TVC Futuro. Organização Prefeitura Municipal de Crotá. Em nome do prefeito, o Vinícius Oliveira. Marçanoff, vice-prefeito e Secretaria de Esporte de Crotá. Em nome do secretário, Maui, em Otaviano. Em bola para, sobe Renato. Alan. Damásio. Damásio deu outra cara aqui. Para o meio de campo do time do Palmeiras do Bastilho. Fernando. Ele lá do outro lado com o Caio Paulista. Vem bola para, passou ali. Fernando, dois a menos na marcação. Ali a fera Fernando. Dribla ali, o cara queimado. Chega ali. Na marcação dele, Guineldo. Rouba Guineldo. Guineldo toma ele de bicota para frente. Botando velocidade ali do Carla, não. Chegou empurrando ali o Murilo. E fala que não foi nada, Gonzalez. Falta. Murilo chega empurrando nas costas do Carla, não. E o árbitro e o Bandeirinha entregou ainda. O árbitro deu, Gonzalez. Ali o árbitro e o Bandeirinha deram falta. É, exatamente. Então, um foi um lado do outro. Vem foda aqui para o time do Palmeiras do São Roque. Luquinhas na bola. Mais foda perigosa aqui para o time do Verdão de São Roque. Luquinhas, vem a bola para. Passou por todo mundo, Zezão. Afasta o perigo. Já vem voltando de impedimento do Fernando. O Bandeirinha que marca. É, o Bandeirinha está ligado, viu? Que o cara saiu depois do meio do campo. As feras estão aí. Aí, não pode ir todo mundo, não. Mas está aí na praia. Também tem ali a posição da fera. Já vai ali. Tranquilão, deitado. Está tendo um bate-boca ali no meio de campo ali. E o Marcelo Lomba na frente da bola. Ali a fera, Fernando. Ali no pique ali. Caiu um machucado. Já estou aqui ali com camisa 10 do time do Palmeiras do Bastio. É foda aqui para o time do Palmeiras do Bastio. É impedimento. Luquinhas na bola. Ali a fera, Luquinha vai jogar mais bola. Para do vôleiro, Zezão. Fez a linha ali. O time do Palmeiras do Bastio. Sobe de cabeça e chegou atropelando. Passou por todo mundo. A bola está viva dentro da área. Damásio dá aquela cochilada. Estevão afasta o perigo. Mas olha o time do Palmeiras do Bastio. E a trombada ali entre o centroavante Júnior e o goleirão Zezão. O Zezão leva melhor, se machuca. Zezão leva melhor ali na pancada e se machuca. O árbitro deu falta, Guzales? Ou deu só o lateral? Só o lateral. O árbitro não marcou a falta no goleirão Zezão, não. Lateral, Guimarães do Palmeiras do Som Roque. Feralando a bola. Estamos trabalhando, galera. Em nome da IB Feitosa Contabilidade. Contabilidade Comercial, Público e Rural. Assessoria e Construtoria Tributária. É na IB Feitosa Contabilidade de Crota. Organização Senhor Ivane. IB Feitosa Contabilidade de Crota. Carla não. Chega na pressão. Passa para o lado do Basaburota. Agora é ataque contra a defesa. Time do Palmeiras do Som Roque segue atacando. Na defesa chega ali a zaga do time do Palmeiras do Bastio. Também de bico da prota. A bola vai saindo. Mas bola ali para o time do Palmeiras do Bastio. Que vai levando um ponto importante para casa. Time do Palmeiras do Som Roque que joga em casa e vai empatando. É um bom resultado para quem joga fora ou para quem joga em casa, Guimarães? Os dois. É um ponto para casa e está bom para os dois. Melhor do que o que perdeu e não ganha nada. Bola aqui. Alexandre. Alexandre sobe de cabeça, cara queimado. Na marcação dele chega ali o Marcelo Lomba. Tem lançamento lá na frente com o Fernando. É rápido. Chegou atropelando ali o Jamelo Hábito marca. Mais falta aqui para o time do Palmeiras do Som Roque. Com essa falta aí, tem quantas faltas marcadas aí nos seus computadores, Guimarães? 145. 145 falta. Durante o jogo ou só no segundo tempo, Guadalho? Só no segundo tempo. Tudo bom, né, Guadalho? É o que a FIFA pede. Muito tempo de bola parada, né? Cera. Olha o balão para o Mato. Damásio. Bota a velocidade aqui na friticheira. Melhor para o zagueirão Renato. Renato sai jogando aqui com o Alain. Alain toca no meio aqui com o Alexandre. Alexandre dá um tapinha nela. Solta aqui com o Jameli. Guineiro foi para a fogueira. Marcelo Lomba chega na voadora. Alexandre de novo. Alexandre toca aqui com o João Elso. João Elso tenta o drible. Levanta a cabeça. Abriu do outro lado aqui com o Renato. Taca a bola aqui o time do Palmeiras do São Roque. Tira mais um ali o zagueirão Caio Paulista. Bola usou para o Ticô. Bola usou para o Ticô. Ele que compra e vende cabra para o Bio, Manzalho. É o que dá mais fumo no Bio. Exatamente. Eles fazem... Bola no segundo palmeiras vai saindo. Eles que dão fumo no outro negócio desconta e assim leva a vida. E a fera é Ticô. Ele que vendeu uma bicicleta para o Bio. Só foi um quadro, Manzalho. Não tinha corrente, nem pneu, nem guidom. Depois o Bio vendeu só o pneu e o guidom para ele. Domina aqui o time do Palmeiras do São Roque. E a bola na bola. Tem mais bola para aqui. Bola subiu de cabeça. Júnior já caiu escorregando no gramado. A bola vai saindo é escanteio. É mais um escanteio para o time do Palmeiras do São Roque. Já chegando aqui no finalzinho de jogo. 42 minutos. Grande espetáculo do nosso futebol ali. Aqui na Arena de São Roque. Escanteio para o time do Palmeiras de São Roque. Guineldo na bola. Ali a fera, Guineldo, ele que bate de perna. Creta já está autorizado. Vem bola aqui no segundo. Pode subir de cabeça. A bola passa por todo mundo. O Renato dá uma casquinha, mas não é o suficiente para desviar para o gol. Ganha de cabeça o Renato, mas não direciona a bola para o gol. E é só tiro de meta já cobrado pelo Palmeiras do baixinho. Ainda mais bate o tiro de meta. Está jogando aqui com o Estevão. Estevão domina. Breca chama para um lado e chama para o outro. Toma ele de bicota para frente. Toma ele de bicota errado. Guineldo, Luquinhas, cara queimada. Guineldo, cara queimada de novo. Cara queimada, jogador muito importante, né, Gonzalez? Errou em tudo. É, exatamente. Estava no ataque, não fez nada. Voltou para a lateral, continua errando passes. Multicoringa. Onde vai e erra. Renato vem mais lançamento. Sobe de cabeça o Júnior. Deu uma desviada na bola. Vai sobrando no bem com o goleiro do Zezão. O Zezão cai em cima da bola, dá aquele beijinho na bola. Você caiu, Gonzalez, em cima da bola, Gonzalez. Jamais. Não, Gonzalez. E nem beijar a bola nenhuma. E a fera, Gonzalez, aqui nos comentários da TV. Esse é o futuro maior atleta do mundo. Alain. A bola sobe aqui na frente com o Estevão. Xeira. Xeira domina. Melhor para o zagueirão, Renato. Renato jogando muita bola aqui no duelo aqui contra o Xeira, Gonzalez. É, o Xeira não está nem vendo onde o Renato está entrando. Vai para cima aqui o time do Palmeiras do Baixinho. Toma ele de carrinho na perna. O hábito deixou o jogo seguir. O jogador falou que ele se jogou. O hábito falou que se jogou. E segue o jogo. O time do Palmeiras do Solho que toca no bola. Joelso. Domina, levanta a cabeça. Vem bola, para. Vem no ótimo lançamento. Dá aquela cochilada. Falta o perigo. Time do Palmeiras do Baixinho se defende. O Palmeiras do Solho que vai atacando. Já chegando aqui no finalzinho de jogo. 44 minutos. 44 minutos e meio, Gonzalez. Que jogasse até o último minuto o time do Palmeiras do Solho que luta tentando fazer o gol. Lateral para o time do Palmeiras. Vem bola no primeiro. Pau, desvia de cabeça. A bola vai passando ali. O jogador tira com o braço. Era o Damásio. Tudo o que ele fez no jogo poderia entregar dando um pênalti. Agora sobe de novo aqui com o Alexandre. É Palmeiras do Solho que martelando. Martelando, na lixa de levanta a cabeça. Vem bola, para. Preferiu o toque ali na frente com o Alain. Vem bolando o primeiro. Pau, tira mais um. O Damásio passou ali. Não passou pelo Jameli. Jameli de novo. Bate de canhota. Tira mais uma, Murilo. Pressão total. Guineldo chegou. Limpou, tocou de lado. Afasta o goleiro, Zazão. Jameli. 45 minutos. Já estamos por conta da arbitragem. Pede mais um. Vem botando o impedimento. Badeirinha deixou o jogo seguir. Fernando. Chegou ali. Bateu cruzado. Defende Biel. Biel sai jogando no meio que é o cara queimado. Levanta a cabeça. Toma, Limpicota para frente. A bola vai correndo muito. Vai saindo. Protegeu ali, Guineldo. Caiu o Paulista. Toma, Limpicota para matar a bola. Vai saindo mais. Bola, barulho, time do Palmeiras de São Roque. Que jogaça aqui na tela da TVC Futuro. Campeonato Crotaense, Série A 2024. Time do Palmeiras de São Roque vai empatando. Joga em casa. Vem bolando o primeiro pau. Joelso tentou o toque. Tira mais ali. A fera Filipe. Time do Palmeiras de São Roque segue sem pressa. O Goma está gostando do empate. Vai para cima. Pode ser o último lance do jogo. 46 minutos de jogo. Guineldo já está autorizado. Vem bolando o primeiro pau. O Zezão afastou errado. Vai pitar o gol. O Zezão de novo. A bola está viva. Zezão sobe no rebote. O Renato sobe de cabeça. A bola belíssima. O poste. E vai saindo é mais um escanteio. Pode botar esse jogo aí no DVD na conta do Zezão. Que pegou tudo. Até sinal de Wi-Fi. O goleiro Zezão vem fechando os pão aqui. No time do Palmeiras. Do Bastivinho. Bola no primeiro pau. Desviou. Vai pitar o gol. Vai pitar o gol. A bola está viva. O Renato sobe de cabeça. Vai pitar o Zezão. Tudo isso aí. Está valendo. A forja do perigo. O Carla não bateu mais caro. Marcelo Lomba. Tem lançamento aqui na frente. Pressão total do time do Palmeiras do São Roque. Jameli. Solta lá do outro lado com o Guineldo. O jogo é bom. Minutos final desse segundo tempo. O Guineldo pedala. Chega na Ligue 1. Fudo chama para a perna direita. Bateu forte demais. Vai saindo. É tiro de meta para o time do Palmeiras do Bastivinho. E outra defesaça do goleiro Zezão. O lateral também tirou o gol certíssimo. Que bate e rebate a bola. Não entra de jeito nenhum no gol do Palmeiras do Bastivinho no segundo tempo. A fera Zezão vem fechando os pão aqui do time do Palmeiras do Bastivinho. Vai segurando o empate pelo placar de 1x1. Campeonato Crovense 2024. Ali a fera Zezão. Ajeita a branquela com carinho. Ainda mais o tomo de bico. Dá para o alto. O hábito Adalto. O ponto de jogo seguir. 48 minutos de jogo. Ali o goleirão Biel. Usa a experiência e deixa a bola sair. Tira de meta para o time do Palmeiras do São Roque. João Elso. Sobe de cabeça. Tira mais um Dudu. A bola sobe aqui no meio com o Fernando. Fernando vem lançamento aqui na flit para o Estevão. Alan. Alan bate de canhota. Vem mais bola para. Sobe de cabeça. Tira o Felipe. Guineudo. Puxou para a direita. Puxou para a canhota. De três dedo. Tira o Damásio. Segue pressionando o look. Que afasta o perigo. A bola cai no pé do Alexandre. Alexandre domina. Toca lá do outro lado com o Joel. Se ele tenta o drible. Perdeu. Ganhou de novo. A bola vai saindo. Jossu recupera a bola. Não deixa a bola sair. Vem mais bola para a área. É um chuveirinho ali para dentro da área do time do Palmeiras do Baixinho. Fim de jogo. O Palmeiras do São Roque. Vai ser o primeiro jogo contra o time do Palmeiras do Baixinho. O jogo segue em empate. Vamos ver se o nosso mais consegue. Um a um quem jogasse espetáculo. Até nunca. Valeu galera. Valeu. E até nunca.